O Coringão desceu, Everton limpou na boca do Guaixão, com o número do Guaixão, E que gol, Everton, Everton, Esquadra galera, Everton, Coringão limpou na arrecada pelo Guaixão, Everton vai buscar, Everton, é o Lacanina na mora, é o Lacanina na mora, é o Lacanina na mora, Everton, Limpa pelo alto, vai no chão, aluga por baixo, arruma e bate forte para o barbante, outra vez o Coringão empata o jogo, Everton, Everton 3 para o time do Corinthians, 3 para o São Paulo, empatado o jogo, O Alisson Oliveira estava prevendo o dia, nesse, nesse foi mesmo, empata de virada sensacional, Coringão, Everton, 3 para o time do Corinthians, 6 para o São Paulo, explota a galera, a corinthiana do Morumbi, vai no chão,